Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento pra mulher ficar safada Hoje é a tropa que vai te chamar E você vem rebolando safada Taca tcheka tcheka taca, taca tcheka tcheka Oi, taca tcheka tcheka taca Taca xereca na pique não para Taca tcheka tcheka taca, taca tcheka tcheka Oi, taca tcheka tcheka taca Taca xereca na pique não para Chega no palo, ela via surtada Perta da sal, cara tá sem coxinha Vão bando a vinha com o copo na mão Ela desce gostoso, não dá da palinha Vá da vinha, vem que cara sem dó Perta da sal, cara tá safada Taca tcheka 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 taca, taca tcheka tcheka Oi, taca tcheka 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 taca Taca xereca na pique não para